Toda vez que eu estou resolvendo o limite, eu escrevo o limite, tá vendo? Eu só parei de escrever aqui, que é quando eu substituí. E agora eu vou contar a história pra você que eu falei que ia contar. Eu trabalhei com uma pessoa, né? Eu trabalhei na engenharia de uma empresa durante 10 anos. E um colega lá, que inclusive se tornou professor, ele saiu, eu, ele saiu para se tornar professor no Mato Grosso, né? É o Mineiro. É o Mineiro V2, a gente chamava aí. O Mineiro estudou em Ilha Solteira, na faculdade Ilha Solteira. E ele disse que teve um colega que reprovou em cálculo, a primeira vez. E a segunda vez o colega dele estudou muito, 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 muito. Foi para a prova, fez a prova todinha. Saiu de lá feliz, porque ele estava dominando, entendendo o assunto de limites. Quando ele pegou a nota dele, era um zero bem grande. Ele falou, não, está errado essa correção, está tudo errado. Eu tenho certeza, eu fiz tudo certo. Aí ele foi para a correção. E a professora corrigiu a prova. E os resultados batiam e estava tudo certo. Ele falou, professora, você errou a correção da minha prova. Esse rapaz tinha feito o seguinte, diz a história. Ele só esqueceu disso aqui, ó. Disso aqui que ele esqueceu. Só disso. Só disso. Ele não colocou o X tendendo embaixo do limite. Tem gente que esquece tudo. Ele só esqueceu da parte de baixo. A professora chegou para ele e falou assim, Mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ele falou, não, professora, isso aí é limite, ó. É o que você acabou de corrigir. Ele falou, não, isso eu não conheço. Como não conhece, meu senhor André? Não, eu conheço limite de X tendendo a um valor. Só isso aqui eu nunca vi. E olha que eu sou mestrada, doutorado em matemática, e toda a minha carreira eu nunca vi isso. Zerou todas as questões do cara. Porque ele esqueceu isso aqui. Então eu estou te avisando que se você sair da aula de hoje sabendo resolver os limites e esquecendo isso aqui, quando você me ver, corra! Porque eu vou tocar, jogar uma pedra em você. Eu vou te agredir se você errar isso. Você vai aprender a fazer o limite e vai esquecer um negócio desse? Preste muita atenção. Não esqueça isso de forma alguma. Todos os professores que eu conheço pelo menos descontam alguma coisa na questão. Descontam alguma coisa. Se a questão vale um ponto, ele vai tirar 0,5 de você. Então muita atenção. Muita atenção. Não vai perder ponto por uma coisa tão besta. Ok? Você só não escreve isso quando você substitui o valor. Enquanto você não substitui, você tem que escrever limite X tendendo, limite X tendendo, limite X tendendo. Ok? Beleza?